Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar por mim, eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Agora! Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite cria a solidão Você! Na noite cria a solidão Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Você! Num verso triste de paixão No verso triste de paixão No verso triste de paixão Você! Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite cria a solidão Você! Na noite cria a solidão Você! Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão Você! Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite cria a solidão Agora! Na noite cria a solidão Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão Você! Não vai me esquecer nem mesmo assim Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar